Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, choveu cerca de 39 milímetros em Goiânia, com rajadas de vento em torno de 46 quilômetros por hora. A chuva começou por volta de 4 e meia. Logo, ruas e avenidas ficaram assim, alagadas. Funcionários que podavam a grama às margens da marginal Botafogo tiveram que interromper o serviço e ficaram escondidos embaixo do viaduto. Na primeira radial do setor São Pedro, os carros tiveram dificuldades para passar. Muita água também no Jardim Europa? Esse vídeo gravado por uma motorista que quase perdeu o carro para a enxurrada, mostra a situação da rua. Olha aí como é que está, gente. Não tem como chegar aí agora. Já estou nessa luta que faz tempo e é Deus na frente. A calçada dessa casa, também no Jardim Europa, foi invadida pela enxurrada. Duas pessoas ficaram ilhadas no ponto de ônibus em frente ao Fórum de Goiânia, a Avenida Cixateaubriand, mas parecia um rio. Hum, mulher em cima do ponto de ônibus, meu Deus do céu. As mulher estão alagadas. Olha os carros. No setor Vera Cruz, os carros tiveram que seguir na contramão, porque um dos lados da avenida ficou completamente alagado. Na Marginal Botafogo, motoqueiros se esconderam da chuva, mesmo assustados com a força da água. Muita água também no córrego Cascavel. O trânsito na Marginal ficou travado. Agentes da SMM tiveram que ir até o local para resolver a situação. Alunos que faziam atividades no ginásio do Parque dos Esportes, no setor dos funcionários, filmaram a situação do local. Goteiras no teto deixaram o ginásio alagado. Lá dentro tem plástico para toda a banda para segurar a goteira. O teto vai cair. Está goterando e caindo a lanta. Então o vestiário está molhadinho da silva igual ali. Nós entramos em contato com uma sem infra, mas não tivemos respostas. A Comurg disse que não houve registro de quedas de árvores.